Atenção gestor de tráfego, administrador de página de Facebook, você que tem uma conta no Facebook, se você recebeu essa mensagem aqui ó, não pule esse vídeo, assista até o final se você não quiser ter a sua conta hackeada. Muitas pessoas estão tomando o golpe, estão tendo o perfil hackeado por conta desse novo golpe. Eu vou te mostrar exatamente como não cair nesse golpe, como ver se a sua conta realmente está bloqueada e o que fazer. Muitas pessoas agem de má fé no Facebook e é por isso que tem tantos bloqueios e tantas coisas que atrapalham a gente anunciar. E fora os bloqueios do Facebook, tem ainda gente que está tentando hackear as contas aí com essa mensagem. Quando você clica nesse link, você vai perder o seu perfil, beleza? Eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui exatamente como que é o tipo de golpe, como evitar, como ver se a sua conta realmente está bloqueada e o que fazer. Beleza? Então não pule esse vídeo, assista até o final que o conteúdo que vai vir aqui vai te ajudar muito e vai ajudar você a não perder sua conta, beleza? Algumas pessoas me mandaram mensagem falando que já tiveram a conta hackeada. Quem hackeou a conta, trocou a senha, trocou o e-mail, tinha cartão lá, eu já falei para bloquear porque senão a pessoa vai usar. Você perde acesso a BM, você perde acesso a conta de anúncio, você perde acesso ao seu perfil, você vai perder sua página. Então assista esse vídeo até o final para você entender exatamente que tipo de golpe que é esse, como evitar e o que fazer, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve, porque eu sei que muita gente aqui só vem e pega o conteúdo e não se inscreve no canal, não deixa o like. Isso é importante para a gente continuar produzindo conteúdo grátis, beleza? O pagamento é o like e a inscrição. E lembrando, se você precisa ter vários perfis na sua máquina e não ser bloqueado no Facebook com o cruzamento de dados, eu recomendo o Dolphin. O link está aqui na descrição do vídeo com um cupom de 20%. Até 10 perfis é grátis. Se você quiser utilizar mais de 10 perfis, eu vou te deixar aqui um cupom ROCK20BR que vai te dar 20% de desconto, beleza? Então se você precisa de um navegador indetectável, recomendo o Dolphin. Link aqui na descrição. Sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, galera, então aqui ó, essa é a mensagem que o pessoal aí está mandando para os perfis, tá? Essa aqui é uma página que eu gerencio, uma das páginas que eu gerencio e eu já recebi essa mensagem em várias outras páginas. É padrão, tá? Aí aqui ó, você está vendo ó, o logo da meta e o nome que não tem nada a ver, ó. Está vendo ó, Dr. Lori Schimack, não tem nada a ver. Se você procurar aqui, não vai existir ninguém. Só um detalhe, o Facebook não entra em contato aqui pelo chat quando você é bloqueado. Isso aqui é golpe, ó. Isso aqui ó, é um link camuflado, ó. Vocês podem ver aqui embaixo ó, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem ó, que vai ser redirecionado para outra página. Se você clicar aqui, você vai perder o seu perfil, tá? Eu não vou clicar para mostrar porque eu não sou doido, mas não clique, tá? Se você receber essa mensagem ó, página restrita, sua página está prestes a ser bloqueada. Tá vendo? Eles mandam uma mensagem que deixa muita gente assustado, né? Que é de bloqueio, como se fosse aqui realmente eles do meta, tá vendo? Então aqui é uma mensagem automática que a página já envia, não foi eu que enviei, que eu já sabia que era golpe. Aí eu já entrei em contato com a pessoa que tem acesso a essa conta também e já falei ó, mensagem de golpe, não clica. Alguns outros clientes também entraram em contato comigo falando ó, recebi isso aqui, o que eu faço? Eu olhei e vi que era golpe, beleza? Então não clica nisso aqui. O que eu recomendo? Aqui tem outras mensagens, mas o que eu recomendo? Vim aqui e bloquear a pessoa. Aqui ó, você pode vir aqui e clicar aqui ó, mover para spam, beleza? Que daí você não corre nem o risco de clicar, você pode excluir a conversa ou mover para spam. Eu já movo para spam porque daí você já não consegue nem receber mais mensagens desse aqui, beleza? Agora eu vou te mostrar como você pode acessar para ver se você realmente foi bloqueado ou não, certo? Lembrando que o Facebook ele nunca entra em contato pelo chat. Então só para frisar, não clique em nenhum link que você receber do Messenger, tá? Aqui no Messenger, independente de quem for, se tiver escrito Facebook, quem for. O link para você acessar, para você ver se a sua conta está bloqueada ou não, é esse aqui ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Mas pausa o vídeo aí se você quiser. É o facebook.com barra account quality, que é qualidade da conta. Então eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Você cola ele aqui. Aqui ó, suporte para empresas. Aqui ó, problemas recentes na conta. Aqui ele vai mostrar tudo que eu tenho no meu perfil, página, conta, BM e que está com algum possível problema. Aqui é o catálogo da Shopify, mas isso aqui é outra coisa, tá? Eu só vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou entrar na página lá que ele estava falando que estava com bloqueio, que é essa daqui. Ó, essa aqui então é a conta que ele falou que estava com problema, tá? Ele falou que ainda o bloqueio estava na página. Essa aqui tem uma conta de anúncio que está aqui, foi bloqueada dia 22, mas isso aqui é por conta de pagamento, tá? É só pagar aqui que ele já libera. Não tem nada a ver com bloqueio de restrição, atividade comum, nada disso. E a gente nem está usando essa conta aqui, a gente está utilizando essa daqui, que está tranquilo, beleza? Então aqui você pode ver, ó, que não tem nada de bloqueio. Bloqueio de página, bloqueio de perfil. Tem esse aqui, mas é como eu disse, não é o que a gente utiliza, não tem nada a ver com aquilo. Então, entre nesse link aqui e veja exatamente o que você fazia. Agora eu vou mostrar para você o que você pode fazer em caso real de bloqueio, tá? Você entrou aqui e realmente viu que está bloqueado. Nesse caso aqui, ó, é simples de resolver. Aqui é um bloqueio, ó, não foi possível processar seu pagamento. Então aqui você clica aqui em pagar agora. Se o seu cartão que estiver vinculado aqui estiver com eu, você vem aqui em configurações do pagamento e adiciona um cartão de crédito novo, beleza? É bem simples, bem tranquilo. Ó, formas de pagamento, aqui ele está com o pagamento atrasado. Possivelmente o limite do cartão é menor de cobrança. Aí o que você pode fazer é vir aqui e adicionar outro cartão, certo? Aqui tem que atualizar permissões para dar permissões ao perfil. Vamos supor aqui, ó, você vem aqui, atualizar permissões. Porque às vezes o que acontece? O perfil, ele está vinculado na BM, mas o perfil não tem acesso de administrador financeiro, tá? Porque o Facebook, ele trabalha com permissões. Então às vezes você tem acesso para visualizar a conta de anúncio, mas não tem acesso para mexer no cartão. Então você vem aqui e dá essa permissão. É alguns casos, só que acontece isso, beleza? Conta desabilitada, pagar agora. Aí se não tiver saldo no cartão, você vem aqui e adiciona no cartão, bem tranquilo. Agora eu vou ver aqui se eu tenho uma outra conta que está com bloqueio para mostrar para vocês o que fazer. Ó, eu tenho essa outra conta aqui que eu até renomeiei ela como um lixo, tá? Que é uma BM que é para mim nem ficar entrando, eu tenho várias BMs nesse perfil. Então aqui, ó, essa BM aqui, ela está com restrição. Esta conta empresarial está restrita para a venda devido ao seguinte motivo. Não está qualificada para requisitos de qualificação de comércio. Então eu venho aqui, solicitar análise. Aqui ele vai pedir para confirmar a identidade e você vai seguir com os passos, beleza? Ele vai pedir para você colocar o seu documento. Você vai enviar o documento com o tamanho 1500 por 1000, certo? No formato PNG. Você pode fazer isso pelo Canva. Então aqui é bem tranquilo, solicitar análise. Pegou ali no Canva, fez uma imagem. Para quem não conhece o Canva, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Esse é o Canva. Canva.com, cria uma conta gratuita. Eu uso o Canva para tudo. Criar um design. Tamanho personalizado. 1500 por 1000. Aí aqui é o tamanho padrão. Então você vai fazer o upload aqui. Você tira uma foto aí do seu documento. Ou você escaneia. Tem que ser nítido. Tem que ser algo bem feito. Então vamos supor que essa aqui é a foto. Vou pegar aqui um exemplo para vocês verem como que vocês vão fazer. Então você vai tirar uma foto aí do seu documento. Bem tirada, bem iluminada. Ou escaneia que é melhor que daí sai perfeito, beleza? Então você vai fazer o upload aqui no Canva. E vamos supor aqui está a sua CNH, certo? O que você vai fazer? Você vai deixar ela bem alinhada. E vai aumentar ela aqui, ó. Certo? Você vai deixar mais ou menos assim, ó. Você pode deixar uma borda aqui no fundo. Não tem problema. E aqui todos os dados bem legíveis. Você vai mandar a parte da frente. A parte que tem o seu CPF, seu documento, sua foto. Então você vai deixá-la bem bonito. Vai clicar aqui em baixar. E vai baixar no formato PNG. 1.500 por 1.000, formato PNG. Baixou. Vai voltar aqui no Facebook. Solicitar análise. Confirmar a identidade. Aqui eu não vou dar o processo para ele não dar nada suspeito. Mas você vai clicar em continuar. Se ele pedir o número de telefone, você coloca o número de telefone. Só para ele confirmar o SMS. E faz o upload do documento que eu acabei de te mandar. Certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like. Pessoal, isso é muito importante. Beleza? Não clique no link. Não faça o teste que você vai perder sua conta. Muita gente falando para mim. Ramon, eu perdi a conta. Eu tinha anos. Trocaram tudo. Trocaram sem. Eu falo. Infelizmente, não tem o que fazer. Você pode tentar entrar em contato com o Facebook. Aqui no canal tem o link. Tem o vídeo completo de como você acessar o chat do Facebook. Digita chat, Facebook e rock. Já vai aparecer ali o meu vídeo. Para você tentar entrar no chat e explicar se você foi hackeado ou não. Então, deixa aqui nos comentários, por favor, se você foi hackeado ou não. Se você recebeu a mensagem e entendeu que era um golpe e não entrou. Beleza? Não clicou. Então, deixa aqui nos comentários para eu saber se você também recebeu essa mensagem. Beleza? Isso é muito importante, galera. Bom, o vídeo de hoje é isso. Fique com Deus. Sucesso. E até a próxima. E também é... Tchau. 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 Tchau, tchau.